E aí, galera, beleza? Voltamos com mais Hard West 2, meus amigos. Vambora, mano. Galera, eu tô viciadão nesse jogo, hein? Eu tô viciadão nesse jogo, eu tenho que assumir aqui pra vocês, eu tô gostando muito de jogar ele. E, porra, dá uma força aí, mano, quem estiver assistindo esses vídeos. Comenta, por favor, comenta e dá like. Vambora com mais Hard West 2. Vamos fazer essa missão aqui de encontrar um assassino nessa cidade aqui? E ver se a gente acha alguma pista. Procurar Edward Cullens. É do Crepúsculo? Edward Cullens era tão burro quanto era feio. Plim rapidamente localizou nosso homem procurado na taberna local, jogando pôquer. Ele mudou o nome, as roupas e os pelos faciais, pensando que seria o suficiente pra enganar a lei. Caramba, talvez fosse mesmo, mas nós não éramos a lei. Vamos visitar o salão. Não podemos só começar a atirar no Bard, então qual o plano? Vamos deixar o Bill provocar. Bill não gostava de ser o centro das atenções, mas obedeceu. Ele sentou com os caras e jogou. Caramba, aquele morto sabia jogar. Logo, ele estava ganhando todas as rodadas e começou a rir. Risadas breves, mas altas e irritantes, que faziam Edward ficar mais vermelho a cada mão. Algo em relação a Bill e risada dele mexeu com a cabeça de Edward. O jogo ainda nem havia terminado quando ele se levantou e sacou a arma. Todos se afastaram, mas Bill continuou embaralhando as cartas e rindo. Então, Edward atirou no Bill duas vezes, mas Bill continuou embaralhando. Cummings conseguiu choramingar alto uma vez antes de Bill claramente sacar... Calmamente sacar a arma e atirar no pobre coitado, bem no coração. Ninguém disse uma palavra enquanto transportávamos o corpo de Edward para fora da taberna conosco. Caralho, mano. O Bill matou o cara, velho. O Bill morto-vivo tomou um monte de tiro. Vamos vir aqui nesse charlatão aqui rapidão, ver se tem alguma coisa útil. Não tem nada aqui. Examinar membro do bando? Não, vamos sair. Espera aí. Vamos negociar. Não tem nada para comprar aqui, mano. Sinceramente. Vamos voltar. Vamos sair daqui. Vamos lá. Black South City. Vamos visitar o gabinete do xerife e falar que a gente pegou o cara. Aqui está o Edward Cullen. Aqui está o Cullen, xerife. Desculpe pelo estado em que o trouxemos. Ele não gostou muito de nos conhecer. Ninguém vai chorar por esse idiota. Aqui está a recompensa. E mandem chamar o coveiro. Muito foda, mano. Vamos fazer as missões, galera. Vamos levar o ouro para o Hartman. E tem uma mulher para a gente encontrar, né? Tem uma criminosa para a gente encontrar uma... Será que ela é aquela viúva? Ah, agora... Será que ela é a viúva que a gente ajudou? A viúva que o marido era morto vivo e tudo mais? Será que era ela? Nossa, mano. Não tem nem como voltar aqui na mansão da mulher, né? Não tem nem como voltar na mansão da viúva, galera. Hum, agora eu fiquei em dúvida. Será que é ela? Tá, vambora. Vamos entregar o que a gente pegou. O ouro obtido para o cara que estava dando as missões para a gente. O tal de Hartman. Que é o amigo do Dino. Vambora. Falar com o Hartman. Dar ao Hartman o resto do ouro. Ouro federal. Como sempre, você é incrivelmente engenhoso, Dino. Agora só temos que lidar com um detalhe final. Puta merda. Esse cara é muito chato. Vai lá, vamos deixar ele continuar. O desgraçado sorriu, saboreando aquele momento em que estávamos furiosos. Vamos lá, Jean. Sem jogos, eu prometo. Uma última tarefa. E dessa vez vou fazer valer a pena. Tem uma mulher, Lady Shrike. Ah, essa mulher que a gente estava caçando. É, meio nativa ou algo assim. Uma renegada da dança das sombras. Ela me irritou e quero que parta desta para melhor. Sério, mano? Você realmente quer me pôr? Primeiro o deus e agora alguma mulher na corrida? Vamos lá. Um passarinho me disse que ela se escondeu em uma paróquia abandonada. Não muito longe daqui. Livre-se dela para mim e vocês podem ficar com a recompensa do xerife Horn. Veja bem, ela é procurada. Faça isso e terminamos aqui. Juro pelo túmulo da minha mãe. Caramba, mano. Relutantemente nós concordamos, mas prometi a mim mesmo aquele momento que eu atiraria naquele desgraçado se ele brincasse mais conosco. Cara, é o seguinte, galera. Porra. Toda hora o cara dá uma missão diferente para a gente fazer, cara. Vamos lá. Vamos nessa paróquia lá embaixo fazer a missão. É o seguinte. Cadê os personagens? Está todo mundo curado? Eu acho que está todo mundo curado. Eu tenho o costume de ir no curandeiro antes das missões começarem. Então eu acho que está todo mundo curado. Vamos lá. Essa deve ser alguma missão similar ao nosso índio, né? Vamos lá. Vamos buscar por ela. Que visão sombria. Então foi aqui que essa tal Lady Shrike se escondeu. Deixe-me falar com ela. Ela era uma amiga. E ela é poderosa. Ela pode provar uma alínea útil. Ah, beleza. Esperemos o que for possível, droga. A notícia se espalhou rápido. Parece que o pessoal do xerife já está aqui. Vamos falar com eles e ver o que está acontecendo. Ih, mano. Tá, o índio tem que vir. Não tem como tirar ele. Vamos mudar os itens dele, então. Eu não acredito. Eu acho que uma 12 nele. Deixa a 12 nele. Essa 12 mais... Essa escopeta mais barata. Vamos tirar do Dinas. O Dinas tem as cartas, né? Vamos tirar as cartas da Flynn. Tira as cartas da Flynn. Deixa a Clelish, que é a índia. Vamos tirar a Clelish. Vamos de Jean, índio, Bill e médico, beleza? Eu estou gostando de usar a Clelish. Ela tem uma mira boa. Ela está sendo uma personagem muito legal de usar. Deixa a dinamite com ela. Deixa uma dinamitona aqui com ela. Pera. Hum... Não, vamos tirar a Clelish. Vamos colocar o Dino. Troca ela. Bota o Dino. Por que ele está com esse revólver aqui? Tira o revólver dela. Coloca nele. Pronto. Qual item é bom equipar no Dino? A porta de fogão é ruim. Recupera a vida é ruim. Qual item está na Clelish? Vamos colocar esse aqui nele. Pronto. Sorte máxima e ponto de vida. Hum... Eu acho que os personagens estão muito bem equipados aqui. Não tem muito o que fazer. O Lázaro está com as cartas certinhas. Vamos tirar esse A's dele. Deixa ele do jeito que está. 9, 9, 9, 9... 10... Hum... Vamos colocar um Q. Pronto. Pronto. Está muito melhor assim. Causa mais dano com o Escopeta. Transfusão nível 2. Beleza. Agora vamos no Indie. Que o Indie está sem nada. 10... 10... 10... 10... Pronto. E o Velho Bill. O Velho Bill é mais forte aqui, não é? JJJ... KK... Colocar a velocidade no Indie, vai. Está todo mundo aqui bem equipado. Sobraram uma carta aqui. Um Jota. Que é habilitar na mosca. Tem duas aqui de chances de habilitar na mosca, né? Acho que está bom. Deixa do jeito que está. Não tem muito o que fazer. Os personagens estão extremamente fortes aqui. O Indie está com os itens certos. O Bill está com os itens certos. Eu coloquei uma ferradura no Bill. Que ele perde 1 de vida por turno. E é bom para o Bill perder vida, né? É bom para o Bill perder vida. Então eu deixei essa ferradura aqui nele. E quando ele perde vida, ele ganha dano, né? Então deixa desse jeito. Se a gente tirar isso aqui dele. E colocar isso aqui. Ah, ele ganhou meio dia, ó. Ele ganhou umas habilidades muito melhores. E é o seguinte. Ele tem uma coisa chamada Guerreiro. Que ele ganha mais um de dano com arma corpo a corpo. Eu vou deixar no Bill. Machete. É isso. Vamos lá. O Indie, Bill, Lazarus e o Jean. Putz, o Jean está sem carta, mano. Agora que eu vi. Ah, mano. Agora que eu vi que o Jean estava sem carta. Espera aí. Deixa eu pensar aqui então, mano. Tá, tira isso daqui dele. Isso daqui dele. Vamos no Indie. Tira esse Q do Indie. Tira esse Q. Coloca velocidade no Indie. E sorte máxima. No Jean. O Jean estava sem carta, mano. Agora que eu vi. Sacanagem. Cá. Cá. Seria bom tirar um 10 do Indie? Não é bom levar todo mundo muito forte, não. Sinceramente. Tira a sorte do Indie. Bota mais um Q. Ué. É aqui embaixo. Pronto. O Indie está forte. Bota um 10 do Jean. Outro 10 aqui. Putz, o Jean está fraco, mano. Algum personagem aqui vai ter que ficar mais fraco. Deixa eu tirar esse Q do velho. O Jean vai ter mais um agora. Deixa eu ver. Agora sim. Fogo das Sombra nível 2. Beleza. O Jean está forte. O Jean está muito forte. Está equiparável aqui. Não precisa estar todo mundo muito forte. As cartas estão em todo mundo, né? Não tem mais o que tirar dos personagens. Tem essa daqui que ficou livre. Vamos colocar no Lazarus. Para ele poder andar. Vambora. Vambora. Acabou. Eu vou ganhar uma pistolinha se eu terminar o cenário antes do tempo acabar. Vambora. Alcance Lady Shrike. You people are like corpse flies. Following the trail of death. Sheriff. If you're after our little deadly bird, you're getting live. We chased her here. Got a quarter than this old bell tower on the hill. So I can't sleep and get close. This whole place used to be sacred for the Shadow Knights. They won't allow us to pass. I used to know that woman. She might let us close if she sees me. A ruse there. Well, why not? I'd rather see you killed than risk myself. Okay. I'll give you some time. Then I'll bring in my boy. Let's just get to that hill. I'll deal with her myself. Caramba. Ouvimos o xerife, galera. Bom, vamos lá. Ih, o velho Bill tá com o duelista ativado. Maravilha. Vamos vir aqui pra frente com o velho Bill já. Pra dar aquele tirão maravilhoso. O Bill, mano. É aquilo. O Bill tem que apanhar. Função do velho Bill é apanhar. Vamos usar o nosso caro índio aqui. Pra matar aquele cara lá no fundo. Ou a gente mata o cara da Dança das Sombras. O cara que troca de vida com a gente, do coração. Não, vamos matar o do fundo, vai. Beleza. Temos confusão nos caras aqui perto. Esse cara tem que morrer. Seguinte. Vamos vir aqui. Mete tiro em todo mundo. Beleza. Tá todo mundo com a metade da vida. É o suficiente. Matar esse cara aqui. Beleza. Dá pra matar esse cara aqui. Vai ficar com um de vida, provavelmente, né? Velho Bill. Tu erra esse tiro, velho Bill. Porra, velho Bill. Tu erra esse tiro, velho Bill. Tá. Mata aqui. Mata esse cara aqui, velho safado. Vamos aqui pra frente com o velho Bill. Eu posso usar o machete com ele aqui, ó. Mas só depois. Quando estiver bem na hora de... Vamos dar um tiro aqui. Esse cara do coração negro. Lembrando, galera. Esse inimigo é aquele inimigo escroto que ele... Ele tem que morrer. Se ele não morrer... O que que acontece? Ele... Troca de vida, né? Ah, tu errou, Lázaro. Tá de sacanagem, mano. Porra, Lázaro. Tá de sacanagem comigo, cara? Tu errou, velho. Bata aqui. Porra, mano. O Lázaro errou o ataque ali, galera. O cara tá de sacanagem com a gente. Caralho, o indigo, mano. Mano, tem um indigo bem aqui, galera. Vai lá, índio. Cacete, galera. Vamos correr daqui. Vamos correr daqui. Corre daqui. Mano, tem um indigo bem ali, galera. Eu não tinha visto que tinha um indigo ali, velho. Caramba. O cara foi lá pra cima, velho. Se eu tivesse a Flynn, eu trocava com ela. Eu trocava com ele. Mas não tem problema, não. Ó, o cara da sombra tá confuso. Ele não vai se bater. Ele teve que correr pro fundo. Otário. Mano, aquele indigo... O indigo é um bicho insano, galera. Vou ter que usar o Lázaro aqui. Vem cá, Lázaro. Acho que aqui tá bom. Aqui já dá oito de dano. Tal. O indigo, cara. Dá pra dar um dano bem alto nele, na moral. Vamos fazer o seguinte. Dá pra critar aqui? Não, mesmo dano. Vamos fazer isso. Tá. Não, eu não quero atirar no indigo, não, galera. O indigo, ele fica mais forte quando apanha. Tem esse negócio também. Vamos passar... Vamos dar... Abaixar a cabeça aqui. É aquele negócio. O indigo, pra morrer, ele precisa ser focado por todo mundo ao mesmo tempo. Se a gente focar com um personagem só, ele só não vai morrer. Não vou acertar ninguém aqui. Vamos comer essa pepita aqui pra ganhar... Não, não vou comer nada, não. Dá pra trocar de vida com o inimigo também? Ah, o Lázaro tá confuso, né? Tem essa parada também. Atira no balde aqui atrás. Mata esse cara. Tá, seguinte. Eu posso acertar o indigo. Quando ele fica puto, ele ganha mais dano. Ah, caramba... Ah, acho que vale a pena, galera. Sinceramente. Vale a pena atirar nele por causa do... Do... Do dano que a gente vai dar no próximo turno, né? Então toma. 10. Nossa senhora. Ele contra-ataque, ataque, corpo a corpo. Mas eu acho que vale a pena eu... Causar confusão nele e sair correndo. Beleza, ele tá confuso. Eu resisti ao sangramento. E eu vou correr agora. Vou correr pra cá. Vamos lá. Eu sou inevitável. Só passa, mano. Tem nem o que fazer aqui. Ele vai comer a carninha dele. Vai dar sede de sangue e vai bater no velho Bill. Não! 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 Ah, ele tá confuso. Nossa, eu pensei que ele fosse bater em alguém. Cara, que sorte, galera. Pensei que ele fosse bater em alguém. O indigo. Tá, vamos lá, Jean. Matar esse cara aqui, mano. O índio, não. O índio tem que ir lá no fundo matar o cara. Ah, não vai rolar. Tô batendo esse bicho aqui, galera. Toma. Sim, eu vou pegar ele. Tem 15 dias. Tem muita vida, cara. Bicho, tem muita vida, galera. Olha o rush. Basta você. Tem que chegar lá em cima antes que o tempo acabe, né? Tem essa parada ainda, né? For sure. Foguinho aqui. Ahn. Vamos deixar ele sangrando? Ah, ele é resistente. Filho de uma égua. Vou ter que finalizar ele com porrada. Ele vai me bater, mano. Ah, ele vai me bater. Vamos, ele vai me bater. Vamos usar o... O índio pra finalizar ele, então. Vamos vir aqui pra baixo com o índio. O índio, não. O Lázaro, pô. Lázaro vai ganhar regém de vida. Pronto, mas ele ganhou... Confusão, né? Posso trocar de vida com o índio aqui. Vamos trocar. Pronto, demos regém de vida pro índio ainda. Era o que a gente queria esse tempo todo. Se embora, mano. Puxar aqui esses caras aqui. Lembrando que a gente tem que chegar... Terminar o cenário em 13 turnos. O índio tem que sobreviver. Pronto quando você está. O objetivo é chegar aonde? O objetivo é chegar na ponte. Beleza. Nossa, nossa. Olha isso, galera. Olha a volta que a gente tem que dar pra chegar no lugar. Tá. Tem um cara bem aqui. Que era o inimigo que a gente tinha que enfrentar, né? Alright, alright. Alright, alright. Eu sou o Huckleberry Cara, meio que não tem como subir aqui Ah, tem como Vou dar um tiro, se eu acertar, acertei Valeu a pena Vamos subir aqui com o velho Bill Então vamos ruxar com o velho Bill, né? Vou vir aqui Vou finalizar esse cara, né? Finaliza ele com um especial Desse jeito a gente não gasta todos os pontos dos personagens no processo Dá pra vir aqui pra frente? Dá Mas eu prefiro vir pra cá Subir aqui Mais um coração negro Nossa Errou, otário Outro coração negro Beleza O Indigo Caramba, mano Tá O Bill tá aqui Tá com vida Sim O Dino consegue acertar alguma coisa? Ele acerta a dinamite A dinamite zona aqui Tenho medo de não acertar os tiros Mas peraí, vamos lá Vamos vir aqui embaixo com o Dino É seguro aqui Ah, vai tomar no... Ah, meu... Porra, não dá pra acertar a dinamite Ah... Tá de sacanagem, né, jogo? Palhaçada, né, meu querido? O jogo não... Ah, cara Eu sou inevitável Fudeu todo o meu jogo, galera Fudeu tudo aqui Eu não consigo fazer o que eu quero aqui O jogo ferrou a minha jogada, pô Vou vir aqui Um e só Ah... O que eu faço aqui, na moral? Tira a minha... Cara, fora de visão Isso me dá uma raiva, cara Porra, velho Vamos passar aqui Vamos deixar eles virem pra cima Vamos dar confusão nesses caras aqui E sair correndo, velho Toma Pronto, agora sai correndo Porque... O jogo resolveu que a gente não vai acertar o tiro O jogo falou assim Você não vai acertar o tiro, seu merda Vamos ficar aqui embaixo Com o velho Bill Vamos tomar a cachaça dele A cachaça do velho Bill Ela... Ela ajuda a gente a dar mais dano no próximo turno Tô com medo de ir lá pra cima E o velho Bill ser esbagaçado Vamos fazer o seguinte com o velho Bill Vamos vir aqui Ele tem muita vida Ele tem muita vida Vida é uma coisa que o velho Bill tem de sobra Beleza Os caras vão vir direto na... Ah, beleza Eles tão perdidaços, inimigos Eles não sabem se vão no Bill que vai morrer Ou se eles vão em outro Tá bom Não foi tão ruim assim não Tá bom, tá bom, tá bom Vingança do homem morto Vai dar um dano da porra Mas eu tô com medo dos caras darem swap Do grupo, né Eu uso ou não uso, galera? Acho que eu vou tacar isso aqui, mano Vou dar vingança do homem morto E que se foda Vai, toma Pronto Dá dano em todo mundo aqui Pega aqui todo mundo Tem muito range, né Correr sem chance com o velho Bill Porque ele tá ferido, né Ah, não tem nem como acertar o cara aqui Mas isso é mentira Deveria dar Lázaro também não acerta ninguém Ou ele acerta com a 12 Cara, se o Lázaro acertar com a 12 aqui, galera Vamos tentar Nossa Boa, Lázaro Acertou dois, né O Indigo e o cara Vamos trocar de vida com o Bill agora Dar regen de vida pra ele Eu vou usar muito o Lázaro jogando esse jogo, mano Personagem bom da porra Vamos tentar acertar de novo os tiros aqui de 12 Droga Eu não estou com medo da morte Eu lhe enviou muito de negócio durante os anos Isso aqui dá conta de dano? Sete Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Vamos tentar acertar o Indigo junto Mas os dois é bem melhor Cara, a gente tem que matar os caras da Dança da Sombra Porque é o seguinte Se eles trocarem com a gente A gente morre Se esses caras derem swap com alguém O Indigo vai finalizar O cara tem 11 de dano Eu acho que eu mato esse cara aqui, velho Eu vou Sete Cara, confusão Acredito que ele não consegue trocar quando ele está confuso É muito provável Vamos atirar nesse bicho aqui com o velho Bill Caralho, 14 de dano, galera Tá, vamos lá O Indio Indio Ana Jones Vamos matar esse cara aqui Vamos vir pra cá Mata aqui Aquele outro cara Tá do outro lado Lá Toma Cara, é o seguinte, galera Tem que atirar nesse Wendigo Pronto Wendigo Vou te dar tiro de 12, Wendigo Vapo Morreu Morreu esse Wendigo Morreu Ah, beleza GG, mano Sangramento acabou com ele É isso, galera 9 rodadas pra chegar lá em cima A gente chega fácil O velho Bill tá com regen O velho Bill tá com azar Vamos correr Corre, velho Bill Corre, velho Bill Hum Vim aqui, né? Não tem o que fazer Então, por que eles chamam você Laffing Deer? É porque daquela Unholy Wale Que você chama Laff? Vamos vir pra cá Putz Vai ter inimigo aqui no caminho Vai ter inimigo aqui no caminho Eu já tô até imaginando os inimigos aqui Vamos vir aqui No, coração negro Guerreiro da Sombra Guerreiro da Sombra Guerreiro do Coração Negro Caramba, mano Tá cheio de inimigo, galera Tem muito inimigo aqui, velho Cacete É inimigo demais Olha isso, velho Cara, eu vou embora Eu vou embora daqui Sai fora Tem muito inimigo aqui, galera Tchau aí Eu vou ficar na escada aqui Vou ficar na escada aqui Pode vir pra cima de mim Se quiser Patiência Não dá pra ir, não Tem muito inimigo O Bill vem pra cá Sobe, Bill O Bill dá pra ir Os outros personagens Não dá, não, mano Tem, tipo Way too much enemies Vem pra cá, Lazarus Tomara Não, pera O Lazarus vai apanhar, galera Tem um problema aqui Nessa parte aqui Que é o de inimigo, cara Quantidade de inimigo Vamos posicionar todo mundo aqui Vai Dá um tiro nesse cara Crítico que é bom Não dá, né Vamos só passar o turno E rezar pro velho Bill Tomar tiro Não Ah, deu azar Beleza Pensei que fosse atirar em alguém Atira no velho Bill Atira no velho Bill Atira no velho Bill Atira no velho Bill Você não pode nos impedir Olha lá, cara Eles estão muito, muito, muito Agressivos Esses guerreiros Nossa, mano Mais azar Tá bom Tá bom Tá bom Daqui a pouco os personagens Vão nascer na Índia Ahn Vou matar aqui atrás, né Toma Ahn Dá pra atirar ali Ahn Eu ainda estou aqui Ahn Isso aqui não vai dar muito dano Tá bem fraco Ahn 61% Mentira Sério? 61% Esse cara tá full cover Como assim? Cobertura parcial Caramba Tudo isso de cover Caramba Vamos se livrar Desses caras aqui Primeiro Eu não tô com muita vontade De Cara, por que, mano Que eu tô dando pouco dano Nesses caras aqui Estranho Olha isso Agora dá 86% Nossa, não vai matar, galera Caramba Não vai matar Peraí, Lázaro Eu sou seu Huckleberry Cara Que merda Vamos fazer o seguinte Então Vamos usar o padre Isso que eu vou fazer É uma burrice Mas vamos lá Cara, por que Por que 50%? Tipo, não faz sentido Que esse cara tenha Só chance de acertar Vai lá, padre Acerta um Erra outro Mata aqui Agora o Jean Ganhou mais sorte E bônus de arma Eu vou conseguir acertar Esse cara agora Pronto Difícil agora, galera Seguinte Encochetear Não vai rolar Com essa arma aqui Vamos matar aquele coração Coração negro lá Escondido Ou a gente Larga ele com confusão Acho que é melhor Largar ele Não, ele pode dar swap Mesmo assim Eu não confio nesse jogo Eu acho que esse cara Vai dar swap Eu acho que esse cara Vai trocar de vida Com a gente Eu acho que mesmo Ele estando quase morto Ele vai simplesmente trocar Dois de vida Beleza, o índio resistiu Esse cara não vai bater em ninguém Não consegue Tem mais um cara ali E deu azar na gente Nossa, que babaca, mano Acho que era por isso Que não tinha chance De acertar Eles ficam tacando Azar no personagem Aí o personagem Não acerta as coisas Vamos vir aqui Eu estou guiado Precisa seu tempo Vamos bater com o machete Vai lá, velho Bill Boa, velho Bill Velho Bill mata com o machete Também, galera Não tem essa não Ricochetei Nossa, o ricochete A gente não vai pegar aqui Caramba Aqui, aqui pega O tiro pega normal O velho Bill não está apanhando Para a gente usar a habilidade Ele tem tanta vida E os inimigos são tão fracos Que está demorando Para o velho Bill perder vida Sempre pronto Vamos vir aqui Não pode fazer, amigo Eu andei demais Meu Deus do céu Eu fui muito burro Agora, galera Tá O índio Pode dar um tiro de 12 Aqui Aqui Errou, né, índio Índio, filha da puta Tá, seguinte, mano Vamos atirar no de trás Por que no de trás? Para não errar Por que o da frente, né Agora Cadê o padre? Vem cá, padre Toma Fusão Fiquei com confusão, né Mas não tem problema Dá para acertar mais um? Não dá Dá para dar um tirão de 12 aqui? Não dá Só passa o turno Vai, bate no velho Bill, mano Bateu no índio Olha que covarde esse cara Ele sabe que o índio corre Aí ele dá a porrada no índio Que é o personagem que precisa andar Tá, vamos trocar de vida com o índio Para regenerar a vida dele Perfeito, galera Esse cara aqui tem que morrer agora Vou errar o tiro Mas vou acertar Vou atirar mesmo assim Caralho, eu acertei Eu não acerto os tiros de 50% Quando eu preciso Morre Pronto, ativou a bravata A gente tem que alcançar Essa tal lei de Não sei o que Patiência Tem que estar todo mundo ali Ou basta estar um personagem só Vamos lá com o velho Bill Aê, conseguimos alcançá-la Não se acertar, warrior Está rirando, dear Dear Então você está procurando Você própria pessoas agora Isso não tem que acabar Com um de nós morto, warrior Nossa, cara Ela entupiu de zumbis ali, né De mortos vivos Tá bom Aparentemente é só manter os personagens vivos aqui Até a gente conseguir avançar Tem que terminar em 5 turnos Tem que matar os guardas dela Tem que usar a habilidade de corrida selvagem do dia Para matar a Lady Shrike Ou é Shrike They Shrike or Shrike? Bom, não tenho a mínima ideia Ahm, vamos lá Cadê o médico? Take your time O doutor está tipo muito longe Galera Vamos vir aqui com o doutor Já que ele estava muito longe Vamos adiantar ele Porque atacar ele não vai Será que eu consigo acertar a mulher? Não Tá, cadê o doutor? Para usar aquela Arma potente Potente Não vai matar Vou vir aqui Dá pra pegar dois? Ah, dá pra pegar Não dá pra pegar os três, cara Tá, vambora Mata aqui Vamos matar aqui atrás Olha, seguinte Quanto de dano isso aqui dá Do velho Bill Dá bastante dano, mano Vamos vir aqui na frente Com o velho Bill Ah, não Pera, isso aqui gasta um Pronto, gasta um Vai dar dano em todo mundo lá em cima Tem dois Wendigos com ela Olha a droga Olha a merda, galera Beleza, dá dano em todo mundo Com o Bill Ah, cadê o padre? O padre não pode atacar Droga Cadê ela, mano? Cadê essa mulher? Essa Lady Não dá pra ver ela direito Ela aparentemente Ela só tá escondida Vamos vir pra cá Com o velho Bill Que eu tenho a ligeira impressão De que ele vai só apanhar Mata os inimigos Os demais personagens Precisam se posicionar Tá, os bichos aqui Estão imunes à confusão É foda Vamos vir aqui É o seguinte, mano Deixa o índio livre Pra ele ganhar aquela habilidade de De corrida Vamos atirar naquele Wendigo Ela tem quatro guardas, né? Aparentemente tem quatro guardas aqui Vamos ficar aqui embaixo Um velho Bill Pra gente manter o duelista ativado Não Atira no índio não, porra Ah, agora sim Quatro guardas Dois Wendigos E dois corações negros Opa, trocou de vida Com o velho Bill, é? Eu vou matar vocês O que é que ela fez ali? Nossa, ela criou um carinha ali Ela sumonou dois inimigos novos Caramba Take your time I'm your Huckleberry Não posso usar a habilidade nela Não vai chegar Pra fazer essa habilidade chegar nela O que que eu faço, mano? Sinceramente eu não tenho ideia Do que que eu faço aqui Ah, é o seguinte Porra, porra Ah O cara tem braço de vidro, velho O bracinho do cara é de vidro A dinamite não chega no inimigo Ah Mata ali em cima Ele está morto Esses Wendigos vão matar a gente, cara Não tem graça, não E se eles matarem o velho Bill E eu cagar pro velho Bill Atira aqui Yeah Cara, alguém tem que morrer com a dinamite É isso Vamos vir aqui Jogar agressivo Jogar dinamite Pronto O Dali vai morrer E eles vão queimar O que é maravilhoso O de lá de cima não vai morrer Vamos matar esse daqui, mano Um Wendigo tem que morrer, galera Porra, sete, mano Sete de sacanagem Ah Ariu de sacanagem With me Tá, vambora Um deles morreu Aquele outro ali Tá com confusão Não 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 Vamos confundir aquele ali de trás Aquele Eu sou o guia Ah Ele não vai Cara Eu não quero que ele troque comigo Vamos vir aqui pra baixo Eu não quero que ele dê swap em mim, galera Esse cara der swap em mim Ele acaba comigo Metade da minha vida vai embora Ah Um tirão de dores vai dar muito dano aqui Vai Ainda vai deixar ele sangrando Provavelmente Pronto Deixou sangrando Sangramento Fogo Confusão Esse bicho não vai atacar Ah Ela sumonou mais bicho A mulher, mano Ah Seu Wendigo tá Boa Ele não vai fazer nada Ah, velho Você trocou Coração negro trocou de vida com o Pastor Bill, tu errou, Bill Bill Porra, Bill Porra, Bill Eu não posso atirar em ninguém Olha que sacanagem Vamos lá Vamos se curar Dá pra atirar em alguém Aqui Vamos fazer o seguinte Não tá perdido, não Nossa jogada tá Tá Tranquilo aqui Seguinte O Wendigo não vai matar ninguém aqui Mata Mata aqui Ahm Cara, como é que eu faço aqui Eu não posso apanhar praquele Wendigo Esse Wendigo é forte pra caramba É tipo o velho Bill Esse Wendigo aqui Deixa eu me pensar Meus caros Sim, eu vou pegar eles Pronto, tem 5 de vida agora Seguinte, mano Eu sempre estou pronto 50% Você tá de sacanagem Velho A pistola Cara É o seguinte, galera Eu tenho 50% de chance De acertar o único inimigo Que eu realmente preciso matar aqui Tipo assim Eu preciso matar esse inimigo aqui Aí eu troco de vida com o Bill Eu preciso acertar isso aqui Boa Sorte a minha Tá, beleza Eu vou trocar de vida com o Bill agora Asegurando assim a sobrevivência do nosso zumbi Do nosso The Walking Dead Literalmente, ele é um The Walking Dead, né Porque ele é pai Só quem manja dos ingreses entendeu aí Esse cara aqui vai morrer Deixa eu vir pra cá com ele Nosso querido Lazarus Bate aqui com o índio O índio tá tranquilo Desce aqui com ele Eu sou o Huckleberry O Gene Snipe aquele cara lá Lembra sempre que não dá pra gente Vamos baixar a cabeça Vamos baixar a cabeça O Lazarus tá fodido, né Lazarus também Vamos passar o turno, vai O Bill vai regenerar a vida Além de... Cara, essa mulher Ela fica evocando Eu não sei o que eu vou fazer, galera Eu tô na dúvida mortal aqui Eu não sei como eu vou enfrentar essa mulher A gente tem uma rodada pra enfrentar ela Dá pra usar Ah, dá pra usar nela A bagaça Vamos completar um dos objetivos da missão E ainda vamos usar a habilidade nela Pronto, causamos confusão nela A gente usou nela Subimos Tamo tranquilo O que é o rush? Vamos vir aqui com o velho Bill Dá pra deixar geral na merda com isso aqui Tipo, literalmente Todo mundo vai ficar na merda A gente tem que matar o coração negro Tá aqui embaixo Nem que a gente morra no processo Nem que a gente morra no processo A gente tem que matar um inimigo aqui Vambora Beleza, acertamos o cara ali Vamos vir aqui Vamos matar com o Dina ali Aquele cara Putz, você não vai morrer, mano Tá de sacanagem Mata esse aqui Acho que agora morre Porque a gente ganhou bônus de dano, né Pela hora não morria mesmo, não Vamos dançar Vocês já viram isso? Olhe no prêmio Seguinte agora O Dina pode matar o cara Vou só fazer isso aqui, galera Eita porra Ele rodou o revólver Que legal Atira aqui E finaliza ele com o Lázaro Por um motivo Regende vida A gente ganhou mais dois de vida por matar E vai regenerar mais vida no próximo turno É isso que a gente quer É isso que o velho gosta É isso que o velho quer Vambora Droga Não conseguimos completar a missão no tempo, né Mas a gente consegue matar O guarda dela E finalizá-la com a habilidade do índio Eu sou inevitável Que cura, hein Será que o Lázaro acerta aquele cara ali, mano? Tom Vem com até um pedaço da parede Vamos vir aqui pra trás Da Lady Shrieker Pegar a visão dela aqui Pronto, pegamos a visão da desgraçada O índio não tem habilidade ainda Mas vai ter Eu sou guiado Mata aqui Tá, eu tenho que matar aquele inimigo lá com alguém Acho que o Old Man Bill é o melhor aqui Cara Como é que você não morre, irmão? Como é que você não morre, cara? Toda hora Pronto Tá, quem tem que matar a mulher É o Deer É o nosso caro Servo Vamos lá Abaixa a cabeça aqui Vamos dar confusão nela E finalizar ela no próximo turno Com uma habilidade especial Ou a gente só bate nela Bate nela uma vez Outra vez Pronto Próximo turno Ela vai correr da gente É o que ela vai fazer aqui Vamos dar um tiro no desgraçado Ih, não tem como Puta merda Vamos baixar a cabeça, então A gente gastou todos os pontos A corre Ela tá com confusão Ela não pode atirar Tiro Tem que usar isso pra finalizar ela, mano Isso aqui só dá dano Acho que o velho Bill consegue matar ela Consegue tirar a vida dela Pro Pro Cara matar Não, eu não quero morrer, cara Aí que tá o problema agora, galera Vamos vir aqui Quer dizer, não é que eu não quero morrer Eu não quero matar ninguém É matar ela errado Ah, meu Deus do céu Tá, aqui Boa Ela ficou com um de vida Tá, vai lá Lá, Lothin Mata ela Pronto Por que você não iria com mim, Boa? Por que você não iria? Por que você não iria? Por que você não iria? Eu disse, amor Eu não estou bom Eu não iria Eu nunca iria Eu nunca iria Estou bom Estou bom Estou bom Estou bom Coitada, galera Bom, a gente Lamento que tenha que ter terminado assim Lá, Lothin Ela era importante para você A morte dela me deixa com raiva Ela fez a sua escolha Eu não vou negar Ela morreu Eu só posso sentir honra Eu estava lá Para ajudar ela a passar E é isso O Deer está certo, galera Vamos ficar do lado dele Vamos em frente Isso é certo, Carter Segue-me E venha Fizemos o que podíamos Pelo menos Ela morreu livre A raiva não vai ajudar ninguém agora 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 E você está começando a aprender Como master a sua fúria E não submissão a ela É maravilhoso Você pode ser mais do que eu esperava Maravilha, querida Ih, mano A mulher está gostando dele Ha-ha Borne se aproximou de nós Interrompendo a nossa troca sentimental Com licença Sei que você a conhecia Mas ainda há questão de recompensa Toda sua Nada mais justa Cara Eu não preciso do dinheiro, galera Vou deixar o dinheiro com ele, vai Eu sei o que eu estou falando Pronto A gente não fez pela grana Vamos embora Nos sentindo um pouco mais pesados Todos nós Exceto talvez por dia Ele mudou naquele dia Como se alguma ferida aberta Dentro dele Finalmente começasse a cicatrizar Aí sim, galera Aí sim, mano Vamos dizer para o idiota do Hartman Cadê? O Deer agora é amigo, né? Não, daqui a pouco ele é amigo Ele virou parceiro Bom, liberamos uns diálogos novos, né? Nessa... Nessa evolução que a gente teve aqui com ele Vamos voltar lá para o Hartman Mas primeiro tem... Não tem nenhum curandeiro aqui Curandeiro? Não, né? Um médico Cirurgião, pronto Por aí todo mundo é cirurgião Vambora Vamos vir aqui no Hartman Entregar a missão E no próximo vídeo A gente vai estar usando aquele trem Com a metralhadora Falar com o Hartman Venham Vamos ao meu escritório Vamos falar de negócios Vambora Vamos falar da morte da mulher Finalmente Deus, aquela mulher foi como um espinho na minha bunda por muito tempo Estou feliz que você finalmente acabou com essa garota problemática E agora podemos Deer não aguentou Ele pulou na mesa e o Hartman chutou os dentes de Reggie Depois lançou-se em um dos guarda-costas Plim trocou de lugar com o outro Enquanto ainda estava em choque O velho Bill deu-lhe um soco na fuça Mano, tá todo mundo puto O Bill tá puto, o Deer tá puto Tá todo mundo puto com esse cara Os dois guardas restantes tentaram pegar as armas Mas eu já estava armado com um dos revólveres deles Deixe-os em paz Abaixem as armas, seus idiotas Você realmente perdeu o senso de um mordinho Mas admito Passei um pouco dos limites com você Caramba O seu bando sabe bem o que faz Ok Tá bom, tá bom Chega de ladainha Aqui tá a chave do celeiro Do celeiro 4 Você encontrará o canhão carregado e esperando Agora vão embora daqui, caramba Logo na minha cara Cara Olha a minigun, galera Ainda em guarda, fomos ao celeiro E abrimos o cadeado Eu esperava outro truque de Hartman Mas ele entregou exatamente o que esperávamos Precisávamos Lá estava ele Carregado e preparado para o transporte O canhão mais poderoso do acidente Nossa senhora, uma minigun Vamos garantir que seu amigo O entregue no prazo E exatamente onde precisamos Antes que ele mude de ideia É isso, mano Galera Seguinte Vamos dar uma volta aqui É aqui, mano O próximo vídeo A gente vai estar invadindo esse Bloqueio do canhão aqui E destruindo todos os inimigos É isso, mano Muito obrigado por terem assistido Esse foi Hard West 2 Caralho Comentem Comentem Deem like Por favor, se possível Compartilhem o vídeo Se você estiver gostando da série Porra, comenta Beleza Então, falou Tchau 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 Tchau